Lancheirinha da minha filha de dois anos, o miojo da Mônica, da saga. Saga vai dar certo? Começou com o miojo e não vai dar. Começou com o miojo e não vai dar. Ai, mal, mas miojo é a condição que a pessoa tem. É miojo. É miojo. O miojo é quatro reais. O pacote de macarrão é três. Beleza, pegou o miojo, começou a assar o miojo, começou a cozinhar o miojo, pegou uma frigideira, colocou um monte de óleo e colocou nuggets. Colocou nuggets pra criança. No óleo! No óleo! Por que não colocou no airfryer? Ai, mal que às vezes não tem airfryer quando for, não. É pra criança. Beleza, pegou, girou todos os nuggets, colocou seis nuggets deliciosos, mas ficou crocante nuggets pelo menos, então não vou negar. Pegou, jogou mais bastante nuggets, graças a Deus, pegou o pózinho do miojo, colocou o miojo, colocou o pó do miojo. Pelo menos é o de tomate, né? Todo mundo concorda, vamos ser sinceros, todo mundo concorda que o miojo de tomate é o mais gostoso que tem. O miojo de tomate e o miojo de feijão são os melhores que existem na pasta da terra. E pegou a lancheirinha. Ai, a lancheirinha é tão fofa. Pegou o guardanapo, colocou nuggets, pelo menos colocou pra secar o óleo, né? Coitada criança. E colocou o miojo. E colocou o caldo. E colocou o caldo. Colocou o caldo pra criança e colocou o Fini. Ai, que delícia. Fini. Fini. Pra criança! Fini! Ah, sacanagem, cai na minha cara. A gente não tá vivendo no mesmo mundo. Cadê a fruta? Vai dar Fini? Ah, você tá de sacanagem, cara. Coca. Coca e Guaraná. Coca, Guaraná, Pipoca. Coca. Coca. Pra criança, dois anos. Coca. Não se faz isso. Não se dá refugiência pra criança. Comenta aí. Você dá refugiência pros seus filhos? Não pode. Ô, gente, pelo amor de Deus, não pode, gente. Eu gostei do pai muito chato.